O que é? Pensar em como vocês destruíram a caminhonete. Que tal? Ah, que boche. Sabe, muita gente não gosta que um cara como você venha até aqui meter o nariz onde não é chamado. Tem que ter cuidado, Anda, por aí. Alguém pode achar que você é um animal e atirar em você. Você entende o que ele está dizendo, não é? Alguém vai se machucar, com certeza. Dizem que alguém pode se machucar? Você podia ser professor de literatura, só que não entende a nossa língua, entende? Fora. Fora. Essa é a nossa língua. Fora. Acreditem ou não, muita gente aqui em Apalácia gosta de mim. Gostam de mim e eu resolvi que vou ficar por aqui mais um tempo. Também decidi que, se não gostarem, estou me lixando. Ah, é? Então eu vou lixar você. Ai, meu nariz. Sabe, às vezes dois não é o suficiente. Querem chamar mais alguém? Pode deixar. Quebrei a madeira, isso não é bom. Estraguei a madeira para casa. Acho que vou usar as mãos. Meu nariz. Eu já devia saber que você era um grande encrenqueiro. Obrigado.